Fafá conta A Pequena Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll Tradução de Marina Colassante Editora Galerinha Era uma vez uma menina chamada Alice e ela teve um sonho muito estranho Você quer saber o que ela sonhou? Bom, a primeira coisa que aconteceu foi essa Um coelho branco veio correndo apressado e justamente quando passava em frente à Alice parou e tirou o relógio do bolso Engraçado, né? Você já viu algum coelho que tivesse relógio e bolso para botar ele dentro? E o coelho dizia Oh céus, oh céus, eu vou chegar atrasado E eu pergunto, atrasado para quê? É que ele estava indo visitar a duquesa Ela era uma velha muito mal-humorada e o coelho sabia que ela ficaria furiosa se ele a deixasse esperando O coitado estava apavorado pensando que como castigo ela mandaria lhe cortar a cabeça É o que a rainha de copas costumava fazer quando se zangava com alguém Pelo menos ela acreditava que cortavam as cabeças Mas ninguém obedecia essa ordem Assim, quando o coelho branco saiu correndo Alice queria saber o que ia acontecer com ele Então, seguiu o coelho e correu, correu até despencar de cabeça na toca do coelho A queda parecia não ter fim Ela foi caindo, caindo Pensava que estava atravessando a terra que ia sair do outro lado Até que aterrissou num monte de gravetos e folhas secas Se levantou e voltou a correr atrás do coelho Então, ela chegou num grande hall cheio de portas Mas elas estavam todas trancadas e a pobrezinha não podia sair dali Ah, ela ficou muito triste Foi então que ela viu uma mesa onde tinha uma chave e ela foi tentando abrir as portas e nada Até que encontrou uma portinha muito pequenininha e ficou feliz vendo que a chave abria aquela porta Quando abriu, ela viu um jardim maravilhoso Mas a porta era tão pequenininha que nem que ela se espremesse muito ela conseguiria passar por ali Então, ela trancou a porta e colocou a chave em cima da mesa de novo Mas, dessa vez, tinha uma garrafinha em cima da mesa com uma etiqueta escrito Beba-me E ela obedeceu e bebeu tudinho E uma coisa muito estranha aconteceu E como você não vai adivinhar, eu vou contar Ela foi encolhendo, encolhendo até ficar do tamanho de uma boneca E com esse novo tamanho ela conseguia passar pela porta Então, ela foi correndo até lá Mas, quando chegou a porta estava trancada e a chave em cima da mesa e ela não alcançava mais Ai, não foi uma pena ela ter trancado a porta Bom, em seguida, ela achou um bolinho e em cima estava escrito Me coma Sem hesitar, ela comeu ele inteirinho E sabe o que aconteceu? Ah, não, você não vai adivinhar de jeito nenhum Eu vou ter que contar mais uma vez Ela cresceu Cresceu, cresceu e foi ficando cada vez mais alta Mais alta do que era antes Mais alta do que qualquer criança Mais alta do que qualquer adulto Alta, alta, alta e mais alta Você deve estar achando que a Alice adorou ficar daquele tamanho, né? Porque estava muito mais fácil de alcançar a chave em cima da mesa e abrir a portinha Mas de que adiantava abrir a porta e não conseguir passar? A pobrezinha estava mais enrascada do que antes A única coisa que podia fazer era deitar com a cabeça no chão e olhar para fora com um olho só Não é de se admirar que ela começasse a chorar E chorou, chorou As lágrimas escorreram como um rio E rapidamente encheram o hall até a metade formando uma lagoa de lágrimas A Alice estaria lá até hoje se não fosse o coelho branco atravessar o hall Ele deixou cair as suas duvas e um leque que estava segurando Então aconteceu uma coisa realmente estranha A Alice pegou o leque e começou a se abanar e encolheu outra vez até ficar do tamanho de um camundongo Lembra que as lágrimas viraram uma lagoa? Imagine que a Alice pequenininha aquela lagoa parecia um mar A Alice e o camundongo caíram nessa lagoa e foram nadando Quando saíram da lagoa estavam encharcados assim como outros animais que também tinham caído lá dentro Um deles teve uma ideia para se secar Uma corrida em comitê É assim, os corredores vão para uma pista de corrida e começam a correr quando quiserem e param quando bem entenderem Então Alice e os outros bichos começaram a correr até estarem todos bem secos Lembra que o coelho derrubou suas luvas e o leque? Pois bem É claro que ele não poderia visitar a duquesa dessa maneira Então ele voltou para procurá-los Nesse momento a Alice estava passando sozinha E o que aconteceu? O coelho confundiu ela com a criada e ordenou que a Alice fosse buscar suas luvas e leque Ela se apressou até a casa do coelho e quando chegou lá foi até o quarto pegou as luvas e quando já estava indo embora viu uma garrafinha com uma etiqueta escrito Beba-me E é claro que ela bebeu E isso foi uma sorte, você não acha? Se não, toda essa maravilha que eu vou contar para vocês não teria acontecido e teria sido uma pena Você já deve estar se acostumando com as aventuras da Alice, né? Então eu me atrevo a dizer que você já sabe o que aconteceu Mas se não sabe eu conto Ela cresceu, cresceu, cresceu e ocupou o quarto inteiro com uma geleia num pote O coelho que já não aguentava mais esperar já tinha ido até lá para buscar ele mesmo em suas luvas Mas não conseguia abrir a porta com a Alice ocupando tudo lá dentro Então, Bill, o lagarto foi descer pela chaminé Mas o pé da Alice estava na lareira e ela deu um pequeno chute nele que foi voando o céu a fora Coitadinho do Bill você deve estar morrendo de pena dele, né? Imagina como ele teve medo Então, ela encontrou mais um daqueles bolinhos mágicos e comeu e encolheu novamente e conseguiu sair do quarto Ela ficou andando de um lado para o outro pensando o que fazer para recuperar seu tamanho normal Sabia, é claro que precisava comer ou beber alguma coisa mas não sabia o quê Logo em seguida ela encontrou um cogumelo gigante tão grande que ela tinha que ficar nas pontas dos pés para ver o que tinha no topo E sabe o que ela viu? Uma criatura com a qual eu duvido que você já tenha trocado uma ou duas palavras na sua vida Uma enorme lagarta azul E o que você acha que elas conversaram? A Alice disse que era muito ruim ser hora de um tamanho hora de outro A lagarta perguntou se ela gostava do tamanho que estava agora Mas cinco centímetros? Ai, é uma altura insignificante A lagarta explicou que um lado do cogumelo a faria crescer e o outro encolher Ela tirou dois pedaços e foi mortiscando um pouco de cada até ficar com uma altura razoável antes de ir visitar a duquesa Você quer saber como foi a visita da Alice à duquesa? Uma visita interessantíssima Garanto! Ela começou batendo a porta, é claro Mas como ninguém veio atender ela mesma teve que abrir A porta dava direto para a cozinha Sentada bem no meio a duquesa embalava um bebê O bebê gritava A sopa fervia A cozinheira remexia a sopa O gato Um gato que ria Tudo isso acontecia ao mesmo tempo A duquesa foi muito grosseira com a Alice Também puder ela chamava o próprio bebê de porco Ah, porque ele não era lá muito bonitinho Ela ordenou que a cozinheira cortasse a cabeça de Alice Coisa que é claro a cozinheira não fez E afinal a duquesa jogou o bebê em cima de Alice que conseguiu segurá-lo levando ele embora E saiu Alice andando pela floresta com aquele bebê horroroso Mas ele se mexia muito e não parava de grunir De repente o bebê se transformou num porquinho mesmo Ah, e um porquinho muito bonitinho Alice soltou ele que saiu trotando pela floresta Sozinha tão sozinha sem bebê nem porco para lhe fazer companhia Alice ficou feliz quando viu o gato que ri debruçado em uma árvore O gato tinha um sorriso enorme Alice perguntou se o gato saberia dizer qual caminho ela deveria tomar O gato disse qual caminho pegar se quisesse visitar o chapeleiro maluco E qual caminho pegar se quisesse visitar a lebre de março E desapareceu de repente Alice pegou o caminho para visitar a lebre de março E no meio do caminho o gato voltou a aparecer Alice falou que não gostava dessa coisa de gato sumir e voltar tão depressa Então dessa vez ele foi desaparecendo bem devagar começando pelo rabo terminando pelo sorriso Alice continuou seu caminho e encontrou o chapeleiro e a lebre tomando chá debaixo de uma grande árvore Mesmo estando só os três ali tinha uma quantidade enorme de xícaras na mesa Ficaram lá conversando por um bom tempo Então ela chegou no jardim da rainha de copas onde estava acontecendo um julgamento Ela não concordou muito com o que estava acontecendo e falou que tudo aquilo não fazia sentido A rainha, é claro ordenou que lhe cortasse a cabeça Alice não se importou e disse que o exército dela não passava de cartas de baralhos Ai, eles ficaram furiosos e voaram pelo ar desabando sobre Alice como uma pancada de chuva E sabe o que aconteceu? A Alice acordou de seu estranho sonho e percebeu que as cartas eram somente algumas folhas que caíram da árvore Ai, não seria ótimo ter um sonho como o da Alice? O melhor jeito é esse Deite-se debaixo de uma árvore e espere até o coelho branco passar correndo com o relógio na mão Depois feche os olhos e faça de conta que você é nossa pequena e querida Alice Se você curtiu esse vídeo já sabe aproveite pra dar um like aqui se inscreva no canal aqui o link inscreva-se curta minha página no Facebook me procure lá no Instagram tudo é só você procurar por Fafá Conta e aproveite ó, tem vídeos por aqui de outras histórias que eu já andei contando pelo canal aproveitem e explorem tudo por aqui e compartilhem e é isso aí beijo tchau como é isso ah, e eles ficam furioros ó, a rainha é claro ele vai embora vou fazer isso de novo porque eu não gostei